Bom Dito Brasil Bom Dito Brasil Bom Dito Brasil Já namorou o meu vô, já morou junto o lago, já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô, já adotamos um cachorro, já teve a cem um do outro, e não dá nem pra negar que o nosso pegue é de outro mundo. Bom Dito Brasil Bom Dito Brasil